O farol está aberto Presta atenção rapaz Presta atenção O farol está aberto E ainda bate na traseira de um filho da mãe desse cara Liga a setinha Liga a seta para nós É uma alavanquinha que tem do lado esquerdo Do volante É isso Ninguém liga tiozão Só eu Ai caramba Isso aí é para a gente saber para que lado você vai Entendeu Isso Nossa Ninguém liga tio Vai ligar agora Vai liga para nós agora Vai vocês vão entrar à esquerda Não Não liga Ribeirão Preto Ninguém usa seta Tem seta não moça Liga a seta aí tia Liga a seta para nós Sai do whatsapp Liga a seta Olha lá Não usa seta tio Para que seta irmão Ainda fica bravo ainda Chamar a atenção fica bravo ainda Não usa seta lá em Ribeirão Preto não irmão A exceção de Ribeirão Preto aí Pessoal lá aqui em posse de causa não usa Mas Ribeirão Preto também não usa não né mano Ai caramba Roda a vinheta tio Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá tio Então você tá piscando já sabe irmão Tá gravando É irmão Olha aí como é que foi aí ó O bagulho foi feio tio Olha aí A situação estourou o eixo Da carreta aí tio Mano do céu Dá só uma olhada Quebrou o eixo da carreta maluco Olha só mano Estourou o eixo da carreta tio Isso é louco mano Ainda bem que não aconteceu nada grave Saiu a roda Quer ajuda aí pra sinalizar Quer alguma ajuda aí O que que aconteceu O amigo já foi lá avisar o carro do pedaço Que já vinha aí Rancou o eixo Voou pra lá Então eu vou ver se acha a roda Nossa mano Vamos dar um apoio aqui né mano Pra sinalizar aqui tio Dá um apoio aí né mano Logo depois de uma curva Cara Muito perigoso Aconteceu um acidente Muito perigoso Deve ter caído lá embaixo Lá no rio Aonde que você sentiu que escapou Ah caiu pra lá É Mas já tava ruim o negócio não Não Ainda não tem carreta fixa Só o cabalinho A gente gata um Gata outro Você já ligou pra empresa? Liguei nada Não dá área Tem que esperar o cara da via Ainda se leva aí Algum lugar já dá área O melhor é chino Não tá dando área não E aí Vamos lá. Deve ter voado longe. Aonde que é a tua empresa? Aonde que escapou? Escapou ali? Eu vou falar para você que ela fez isso aqui, ela foi para lá. Se escapou aqui, ela foi para lá. Vamos lá. É um prazer, é bom um estouro. Mas foi o pneu quicando assim, no meio do mato. Porque ali ela cria embala as duas rodas, pneu pesado. A hora que você já sentiu, você já foi encostando? Não, aí deu um estouro. Você estava descendo? Descendo? Você mora bem lá para baixo? Ficamos um tempo aqui sinalizando para não acontecer acidente. Mas aí deu o meu horário, eu tenho que ir embora. O pessoal está ali. O motorista do caminhão e tem um morador ali, eles vão sinalizando aí que nada de mal aconteça a ninguém. Amém. É nós. Tamo junto. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mais um momento que estamos juntos aqui. Você, a Palavra, o Espírito Santo, eu, para recebermos dessa verdade, essa verdade libertadora, transformadora. E esse texto aqui é um texto que vai falar sobre quando Jesus subiu ao monte. É o monte da transfiguração. Jesus com Pedro, João e Tiago. E Jesus sobe. E quando ele está lá no alto desse monte, a Bíblia diz que Jesus se resplandece. Ele se transfigura. E aí aparece o que? Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu. E aparece Elias, Moisés e Jesus. Elias representando os profetas. Moisés representando a lei e Jesus. E em seguida surge uma nuvem que os envolveu. E dela soou uma voz que declarou. Esse é o meu filho amado. A ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. O que significa isso? Elias representando os profetas. Os profetas que estavam profetizando, que profetizaram a respeito da vinda do Messias, do Filho de Deus, do Cristo. Moisés representando a lei. Os dez mandamentos e todos aqueles rituais, cerimônias que existiam no Antigo Testamento. Os três. Pedro fala assim, bom estarmos aqui. Eu vou fazer três tendo. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Aí vem uma voz no meio dessa nuvem, no meio desse fato sobrenatural. Deus falando, esse é o meu filho. Ouça ele. Agora, Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento das profecias. Agora chegou o tempo de ouvir a ele. Esse é o meu filho amado. A ele dai ouvidos. A ele ouvir. Você tem ouvido quem? Você ainda está te seguindo, esperando que o Messias venha? Você ainda está tentando cumprir a lei para ser abençoado por Deus? Jesus já cumpriu a lei. Jesus é o cumprimento. Jesus é a manifestação das profecias dos profetas de antigamente. Chegou o tempo de ouvir Jesus. E esse texto aqui é bacana, que de repente quando eles olharam, cadê? Só viram Jesus. Chegou o tempo de você só ver Jesus. Não é tempo mais de viver de profecias a respeito da vinda de Jesus. Não é tempo mais de viver segundo a lei que Deus deu a Moisés. Mas é tempo de viver segundo a nova aliança. Segundo o sangue de Cristo. Segundo o novo testamento. Segundo Jesus. Amém?